Criança, são essas suas palavras Eu tenho que arrancar no meio da sua garganta Criança Eu tenho que trazer de dentro do meu peito Perfeito Mas eu aqui ir lá no cara do canto do ar Nesse apartamento que eu choro mais, eu choro menos Tanto parece que você não vem em mim Mas eu aqui ir lá no meu peito Desaparecido Como uma foto de polaroide Ou por mais ou menos Tanto parece que você não vem em mim Sabe aqui no Natal São os teus olhos de traça Vou rostar em passada jaca de areia De onde não me dá por mais ou menos Eu olho a turma ali na pedra muito negra Por esse tal amor Por mim Mas eu aqui ir lá no meu peito Largada no canto desse apartamento Eu choro mais, eu choro menos Tanto parece que você não vem em mim Tanto parece que você não vem em mim Sabe que eu odeio Pedindo a visão do meu peito Tremula depois Tremula depois Do prazer satisfeito É por isso que eu não aceito Eu não aceito não Ver você assim Eu não aceito Você comigo Abriu mão dos sonhos Fantasia Por essa covarde Covardia Vai, vai, vai Muito menos pagando o preço dos nossos pecados Nem se fosse Dez centavos Ei, ei, ei Mas eu aqui ir largada num canto desse apartamento Eu choro mais, eu choro menos Tanto faz você, você não vem mesmo Não vem mesmo, não vem mesmo não Mas eu aqui, eu aqui morrendo Desaparecendo como uma foto de polaroide Morro mais, eu morro menos Tanto fez você, você não vem mesmo não 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 Legenda Adriana Zanotto